Mais de 783 mil famílias que recebem o Bolsa Família atualizaram os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Outras 470 mil famílias estão com benefício bloqueado, mas podem procurar a gestão municipal do programa para atualizar os dados até o dia 20 de março. Se ainda atender aos critérios, a família terá o benefício liberado e poderá sacar o que havia sido bloqueado. A revisão cadastral começou em maio do ano passado e se encerrou no dia 16 de janeiro. Mais de 1 milhão e 200 mil famílias foram convocadas para atualizar os dados. A atualização é um procedimento de rotina do Bolsa Família para verificar se as famílias continuam aptas a receber o benefício. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto